Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês a leitura de um texto sobre o atentado ao Bolsonaro que aconteceu na quinta-feira passada, nessa quinta-feira passada, dia 7, dia 7 não, me desculpa, dia 6 de setembro Então, o autor desse artigo é o Leonardo Sakamoto, primeira vez que eu estou lendo ele aqui Esse artigo está disponível no UOL, eu dei uma lida nesse cara antes e realmente são esses pontos de vista que eu queria colocar Então eu vou fazer a leitura, logo na sequência a gente faz os comentários, como sempre E se você gostou do tema, já deixa o seu curtir, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho E vou começar Negar o atentado contra Bolsonaro é descolamento preocupante da realidade Por Leonardo Sakamoto, no dia 7 de setembro de 2018 Enquanto Jair Bolsonaro estava sendo operado na Santa Casa de Misericórdia de juiz de fora Após o lamentável atentado que sofreu em uma atividade de campanha no centro da cidade mineira Parte das redes sociais começava a trilhar um caminho sombrio De um lado, antibolsonaristas questionavam a veracidade da facada Apesar dos boletins médicos e de toda a cobertura midiática De outro, bolsonaristas diziam que as cúpulas de partidos políticos orquestraram a facada Mesmo que nada apontasse para isso e que a hipótese mais provável até agora tenha sido a da ação de um lobo solitário Dada a ultrapolarização que nos assola Militantes de ambos os lados ignoraram até mesmo que todos os candidatos envolvidos na disputa presidencial Repudiaram o ataque Externaram desejos de pronta recuperação ao candidato E pediram equilíbrio e tranquilidade à população Preferiram acreditar em notícias faltas Que correram às redes sociais Como a de que Bolsonaro teria entrado andando e sorrindo no hospital Mesmo que as imagens fossem de um momento anterior Ou a de que não havia sangue na camisa para justificar uma fraude Como se ser viciado em séries médicas na TV Garantisse diploma de medicina Enquanto isso, na campanha do ex-capitão Houve líder partidário declarando guerra Líder militar fazendo ameaças ao vento E líder religioso promovendo linchamento virtual De pessoas que não estão entre as acusadas Levantamento da diretoria de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas Que analisou 1 milhão e 700 mil retweets Entre as 18 horas da quinta-feira E as 9 horas da sexta-feira Mostrou que 40% das interações no Twitter Acusaram a facada de ser uma farsa E ironizaram as críticas da direita A uma suposta falta de empatia da esquerda Essa informação é muito ruim para a qualidade de nossa democracia Não importa que entrevistas com médicos Tenham afirmado que a faca perfurou o abdômen Atingindo veias e os intestinos delgado e grosso Não importa que tiveram que fazer uma colonostomia Quando desvia-se o intestino para fora do corpo Acoplando-se uma bolsa para recolher as fezes Enquanto o corpo se recufera Nas redes sociais, o que importa É que verdade é tudo aquilo com o qual a pessoa acredita E mentira é tudo aquilo da qual discorda O cenário de um atentado contra a vida de um dos principais presidenciáveis É um terreno fértil para o surgimento de teorias conspiratórias De um lado e de outro Afinal, no calor dos acontecimentos Ainda não há informação suficiente para explicar o ocorrido à população Porém, as pessoas estão online Querem respostas imediatas Mesmo que essas respostas não resistam a uma lufada de fatos Diante dessa sensação de vazio deixada pela aparente falta de sentido De uma realidade política que transforma em estagiários Os roteiristas de House of Cards e Game of Thrones Muitos buscam preencher a lacuna de explicação com qualquer informação que lhe faça sentido Coletam dados e montam suas próprias teorias Ou compram de terceiros Que as criaram por ignorância ou má-fé Se há um exército que retuita, compartilha e dá like sem checar informação É claro que também existe uma miíade que preenche o vácuo de informações fragmentadas Com suas fantasias, desejos ou armações para dar sentido à sua existência Ou com o objetivo de lucrar política e economicamente com isso Não que conspirações não existam, porque existem Mas são importantes demais para que o impacto de sua descoberta Seja enfraquecido pela sua banalização no cotidiano sem graça Um presidenciável ter transformado um ataque de uma bolinha de papel Bolinha de fita Em uma pedrada com direito a exames hospitalares Anos atrás Pode levar parte da população a aumentar seu ceticismo diante de outras situações O preocupante, contudo, é ele não se dissipar A medida em que chegam informações para comprovar o ocorrido Através de diversas fontes Da esquerda, à direita e na mídia Para muitos, é mais confortável acreditar que Bolsonaro fez um acordo com as organizações Globo Para forjar um ataque a si mesmo Após uma reunião em que ele teve com um dos irmãos Marinho Contratando um ator com uma faca de brinquedo e dezenas de figurantes Comprando o silêncio de médicos e de hospitais E evolvendo toda a grande imprensa na farsa Para garantir que ele seja vitorioso Do que entender que houve um ataque a faca Da mesma forma É impossível para muitos de seus seguidores Imaginar que isso possa ter sido Feito por um desequilibrado Que absorveu o ódio político do país em que vive E foi lá praticar uma missão Que acredita ser divina Para esses, quem não tratar tudo como uma conspiração nacional Envolvendo o foro de São Paulo É mentiroso ou mal informado Uma mentira repetida mil vezes Para os outros vira verdade E, para si mesmo Torna-se religião Se a teoria conspiratória é bem amarrada Usando elementos simbólicos comuns ao universo do destinatário Que ele consegue consumir facilmente E que faz algum sentido Por que não acreditar? Ou seja O auto-engano Tal qual o ódio e a ignorância É um lugar quentinho Um refúgio diante da realidade fria E desoladora O mundo sem teorias da conspiração Seria mais duro E teríamos que assumir Muitas de nossas ignorâncias E responsabilidades Sem jogar a culpa No desconhecido No oculto No sobrenatural No estrangeiro Na orquestração Que nos transforma em fantoches da vida Há pessoas que não percebem Que há um mundo de gente Defendendo algo totalmente oposto A sua timeline Porque não consegue ver a lenda bolha Isso é Claro Também é culpa do algoritmo Das redes sociais Que garante que você veja Coisas de pessoas Com a qual interage mais Com a qual concorda mais Dessa forma Fica mais tempo na rede Gerando conteúdo de graça E clicando em links patrocinados O susto Por conta de alguns resultados Nas eleições de 2014 Muitos achavam que a S O ia levar Por exemplo E de 2016 Outros tantos Ficaram de queixo caído Com a eleição de João Doria No primeiro turno São provas disso Veículos de comunicação Desde aqueles de grande alcance Até os alternativos independentes Têm se esforçado Em trazer matérias Que separam O que é fato Do que é especulação Como ocorreu Em outro momento Propenso a teorias conspiratórias Que foi o caso Da queda do avião De Teori Zavasck Mas esses textos Não chegam a quem deveria Ou lá chegando São recebidos com desconfiança Nem tanto pela perda Da credibilidade Da imprensa Nesse momento De ultrapolarização Mas porque as pessoas Estão sendo guiadas Pela emoção E não pela razão A ideia de pós-verdade Quando a emoção Ou transmitir um fato É mais importante Para gerar credibilidade Em torno dele Do que provas De sua veracidade em si Nunca pareceu tão pertinente Por isso Nunca precisamos ter tanto Nunca precisamos tanto Da razão e do diálogo Que ela venha Portanto Na forma de pessoas E instituições Que constroem pontes Para unir grupos Que Neste momento Xingam-se Mutuamente no escuro E que Armadas até os dentes Com seus preconceitos Vão acabar Me desculpem aqui E que Armadas até os dentes Com seus preconceitos Vão acabar Matando uns aos outros Uma prova De que Não nos acostumamos A barbárie alheia A barbarisseria Sério Através desse diálogo Exigir Dos candidatos O compromisso Contra o discurso De ódio E a intolerância Em tempo Não importa Que Bolsonaro Tenha dado De forma sistemática E inconsequente As piores declarações Possíveis Falando de Fuzilamento Elogiando Torturador E tudo o que Há de pior É inaceitável Ouvir coisas Como Quem planta Colhe Frases que Ele mesmo Já cansou de falar Vindo de pessoas Que Até ontem Pediam a Efetivação Dos direitos humanos O que elas Querem com isso? Mostrar que Nem elas acreditavam Nos valores Que defendiam? Provar que São iguais a ele E que a diferença Reside na oportunidade De dizer absurdos? Se for assim Parabéns Vocês estão conseguindo O seu objetivo E essa é a leitura Então O que é que O que eu gostaria De falar sobre isso? São duas coisas Na verdade A primeira É a minha teoria Sobre O ataque a faca Para mim O João Amoedo Mandou o cara Matar o Bolsonaro Para pegar os votos dele E Por causa disso Ganharia as eleições Que agora a direita Ficaria unida Em torno do Amoedo É claro É claro que Eu estou satirizando Certo? Claro que Eu não estou falando sério Estou dando um exemplo De Quão fácil É encaixar Uma narrativa É uma narrativa É vantajoso Para o Amoedo Que o Bolsonaro Não participe das eleições Sob um certo ponto de vista É sim Realmente Faz sentido A teoria faz sentido Não quer dizer que está certa Outra coisa Existe realmente Essa polarização Só que Tem uma coisa Muito importante Que a gente Está São várias coisas Para falar a verdade São várias coisas A primeira Não seria A primeira vez Que Os comunistas Eu estou me sentindo Falando Na época da Guerra Fria Não seria a primeira vez Que comunistas Matam pessoas Para impedir Que elas cheguem ao poder Ou Para eles próprios Chegarem ao poder Não seria a primeira vez Muito Pelo contrário Usar de violência É uma das Das armas Dos comunistas Assim Dos marxistas Assim Desde sempre E aí A gente tem que entender Um pouco a cabeça Desses caras O que é que eles acreditam? Eles acreditam Que Existe Uma luta Histórica Entre Entre Os capitalistas Capitalistas Quer dizer Começou com os capitalistas E os trabalhadores Depois Essa luta Virou dos opressores E dos oprimidos Os opressores Contra os oprimidos E o mundo E o mundo Que aqui está É um mundo Dos opressores Essas pessoas Acreditam Que a realidade Não existe Que a realidade Ela só é Moldada Pelos interesses Pelos interesses Do grupo Dominante Do grupo O opressor Essa Essa é Realmente A teoria Isso É a escola De Frankfurt E aí Você consegue Entender Pessoas que ao mesmo tempo Defendem Os direitos humanos A vida A paz O amor E Ao mesmo tempo Invadem Terras de outras pessoas Porque pra elas Elas estão defendendo Bem Elas estão defendendo Os oprimidos E isso se justifica Se justificaria No caso delas Eu não acho Que justifica Então quando a gente Está pensando Em uma pessoa Que ataca Uma outra Por Digamos assim Indemática A defesa Dos outros Faz todo O sentido É Isso É Isso O pensamento O pensamento Pós-moderno É esse O que mais A gente tem A gente tem Uma agressividade Mortal Vindo Dessa ala Marxista E eu não estou dizendo Que outras também não tem Mas essa ala Eu Quanto mais eu leio Quanto mais eu estudo Sobre A história Do marxismo A O desenvolvimento Dele Mais convencido Eu fico De que são pessoas Extremamente violentas São pessoas Naturalmente violentas Por que? Por que isso? Porque essas pessoas Entendem Que estão Numa luta Histórica Em favor De uma Da libertação De classes Oprimidas Então é mais ou menos Assim Olha Se você É Luta Para liberação De escravos Então tudo bem matar Os outros Tudo bem você matar Os senhores Dos escravos E tudo bem você matar Os escravos Que estão Defendendo a escravidão A lógica É mais ou menos essa Essas pessoas Acreditam nisso Tudo bem você matar Em função De uma causa Nobre Eu já acho O contrário Eu acho que Nenhuma ideia Vale uma vida Ah mas Pensa assim E se Por causa Disso Milhões de pessoas Forem morrer Lembra lá Do Thanos Que quer matar Muitos Que quer matar Metade do universo Para Impedir que todo mundo Morra A ideia é mais ou menos A mesma A ideia é assim Olha Você está supondo Que vai dar merda Não mas eu fiz aqui Modelos matemáticos Não sei o que Não sei o que Ainda assim É uma É uma É uma Suposição Ela é fundamentada Na matemática Mas nada garante Que você conseguiu Modelar Que você conseguiu Incluir no seu modelo Matemático Todas as coisas Que podem acontecer Tem coisas Que vão acontecer Que você não previu Assim como Malthus não previu Naquela Aquela Vocês devem lembrar A teoria Malthusiana De que A população Cresce em PG As plantações As colheitas As colheitas A alimentação Oh caramba Os alimentos A produção de alimentos Cresce em PA A população Cresce mais Do que os alimentos Eventualmente As pessoas Vão morrer de fome O cara olhou Para um cenário E falou Olha Isso vai se desenvolver assim Só que ele não previu Muitas coisas Como por exemplo Naquela época Não aconteceu Mas Depois Aconteceu Redução da natalidade As pessoas Voluntariamente Estão querendo Ter menos filhos É um fenômeno Que a gente está Experimentando hoje Esse A gente Ele não tinha previsto A inovação tecnológica No ramo de alimentação Ele não tinha Entendido O mecanismo de mercado De falar Olha A gente quer comida Então vamos mobilizar pessoas Para Produzir comida Tudo isso Tem impacto Muda o resultado Substancialmente E isso Altera Os resultados Previstos Então assim Eu acho Que vai dar merda Ou eu acho Eu acho Que é melhor Então Ué Caramba Se aparecer um cara Mostrando o contrário Os dois estão certos Os dois estão errados E aí na hora Que a gente vê Dois modelos diferentes Apontando coisas diferentes A gente percebe Que existem coisas Que ficaram de fora Dos modelos Por isso Eles não são 100% corretos Ai não Mas olha aqui Eu estou mostrando Por um mais um Cara Tem um monte de informação Que você não consegue Levar em conta No seu modelo Tem um monte de coisa Que você não sabe Que vai acontecer Tem um monte de coisas Que você não sabe Que está acontecendo Então O seu modelo Não está correto Não representa Fielmente A realidade O seu modelo Ele abraça Um grupo de premissas E te dá um resultado Agora Se você muda As premissas Hum Você pode Ter um resultado Oposto Talvez O que eu quero dizer Com tudo isso O que eu quero dizer É o seguinte Tem algumas pessoas Que andam falando assim Olha Era melhor ele ter morrido mesmo Porque Ele vai matar milhões Olha A gente tinha que ter matado Hitler Em 1933 Porque Ele causou A segunda guerra Porque Por causa dele Mataram milhões Calma Você está errado Se não fosse O Hitler Seria outro E outra Hoje Depois que Tudo aconteceu É fácil Falar Olha Aconteceu dessa forma Mas na época Como é que você vai justificar isso Ah Eu acho Que ele vai fazer merda Então É melhor matar ele hoje É uma vida Ou muitas Ah tá Só que Ih Vocês conhecem aquele dilema O dilema da ferrovia Tem um trem Que está indo Que está andando Que está indo Pela linha de trem mesmo Ele não Não tem como Você parar ele Você só pode escolher Por qual dos trilhos Ele vai passar E tem duas opções Um dos trilhos Tem uma pessoa O outro trilho Tem cinquenta pessoas Em qual trilho Você escolhe Ah não Eu vou passar Pelo trilho Da uma pessoa Porque assim Uma vida Você perder uma vida É melhor do que você perder Cinquenta vidas Tudo bem Esse é o seu Esse é o seu Essa é a sua resposta E se for o seu filho E se for a sua esposa E se for a sua mãe E se for alguém Que você gosta Que você se importa É diferente? E se você fizesse a escolha E depois descobrisse Que era essa pessoa Você ia se arrepender? Você ia sofrer? Então a escolha moral E ética Não é assim tão fácil Não é assim tão simples É difícil Existe muita Ao mesmo tempo Existe Ao mesmo tempo Que o cara fala aqui Que tem muito pouca racionalidade Existe também Muita pretensão A racionalidade Pretensão Ao conhecimento Pretensão De que você consegue Entender o mundo Falar É Entender o mundo Saber como ele vai se desenvolver E Pronto Agora você pode tomar Os ramos Os melhores ramos Do Do desenvolvimento histórico Não é assim O mundo é complexo O mundo é muito mais complexo Do que isso É muito mais complexo Do que um conjunto De equações Muito mais Existem equações Que você não sabe Que estão existindo Ah não Mas se eu bolar um modelo Que explica Toda A humanidade Até hoje Vocês conhecem O livro da A trilogia Da fundação Do Isaac Asimov Eu adoro Essa trilogia Começou com uma trilogia Depois o cara Fez mais quatro livros Eu adoro esses livros Mas o cara Parte do pressuposto Que você consegue Desenvolver uma ciência Que você vai Resolver tudo E ainda assim Depois que Que começa Mais pra frente Você descobre Que o cara Não resolveu tudo Que um monte de coisa Aconteceu pelo caminho Que ferrou Com as previsões dele E aí ele tinha lá Um grupo de pessoas Zelando Pela Pelo desenvolvimento Que ele fez E Fazendo os ajustes Então Nada é previsível Ao mesmo tempo Que eu estou falando Que você Que a realidade É objetiva Eu estou falando Que ela é Inalcançável Ao contrário Dos pós-modernistas Que falam Olha A realidade Não existe A realidade Não significa Nada Tudo que existe É nossa interpretação Não existe um fato Existe só A nossa interpretação Do fato Não existe Uma coisa Objetiva Então eu posso Falar O que eu quiser Que vai estar certo Tudo é relativo Eu vi esses dias Um vídeo Muito interessante Inclusive De uma professora Que dá Errado Uma Uma resposta De um aluno O aluno Fala que 2 mais 2 É 22 E a professora Ela dá Ela dá Ela dá zero Para o aluno E aí Ela se mete Num puta problema Num puta problema Que é assim Ah não Mas Agora você sabe tudo Agora você entende De tudo Agora você A sabidona Você está causando Um mal enorme Para essa criança Porque Ela está ficando Insegura Porque não sei o que Calma Calma E aí o problema Começa a escalar A mãe agride A professora Ah não Mas o diretor Da escola Vai Vai ficar Do lado da professora Não Aí tem manifestação Começa a falar Que ela odeia Crianças Meu É uma loucura É uma loucura E isso Tem tudo a ver E aí E assim Você vê Essa agressividade É agressivo É super agressivo É aquela coisa De você De você Não largar o osso Fincar o pé E falar Não O outro está errado Eu estou sempre certo E aí Quando você Não lida Com o erro Quando você Não lida Com o fracasso É prejudicial Porque você Vai começar A fazer um monte De escolhas Erradas Vai começar A prejudicar Um monte De gente A sua volta E você Vai colocar A culpa Nos outros Que é De novo Uma Uma coisa Do comunismo Do comunismo Não Mas é mais Do pós-modernismo Da escola De Frankfurt Não sou eu Que estou Errado É que os outros Estão roubando Algo de mim É você Condenar o sucesso Dos outros E aí Você justifica Isso Falando que O problema Está com outros Mas não Você Você sabe tudo Você está Correto Você sempre Esteve Correto E aí Isso daí É uma coisa Que eu gosto Muito Jogos de Tabuleiro Jogos Com Regras Bem definidas Porque Principalmente Jogos Individuais Porque A única A única Coisa Que te impende De atingir Esse objetivo É você mesmo Ah são regras Opressoras Ah são não sei o que Vamos trocar Os lugares Não Não é assim Para quem joga Xadrez Entende Que só tem você E um adversário E o adversário Ganha A culpa é sua É você É você Que não sabe Jogar bem O suficiente É você Que não consegue Se adaptar Com o estilo Dele Mas o cara Ganhou de você E nada Pode mudar E nada Vai mudar isso O cara já ganhou Tem a partida Você pode ver Onde você errou Então eu acho Então eu acho Que falta muito Esse tipo De experiência Inclusive Para crianças Para preparar Elas Porque O mundo Não é um lugar Feliz Cheio de Coisas de graça Não Você tem que fazer Coisas Você tem que Ir atrás Dos seus objetivos Se você não Faz nada Você morre De fome Não Mas o estado Ele tem que Me dar comida Não Onde é que ele vai tirar Se você dá Uma responsabilidade Se você dá Uma responsabilidade Para o estado Junto Dessa responsabilidade Você está dando Poder Sábio Ben Parker Com grandes Poderes Vêm grandes Responsabilidades E vice-versa Com grandes Responsabilidades Vêm grandes Poderes Homem-Aranha O Ben Parker Era um sábio Stan Lee É um sábio Ah Agora o estado Ele é Ele tem a responsabilidade De me entregar Saúde Segurança Alimentação Felicidade Tá Se você dá Esse poder Ao estado O estado Tem O poder De te dar E o poder De não te dar E se ele não te der Você vai fazer o que? O estado é burguês Não Mas você quis O estado assim E aí A gente entende Por que Muitas pessoas Falam Não O Bolsonaro Perdeu Mereceu O Bolsonaro Ele 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 merece Tudo isso Porque ele Ele pregou O mal Ele semeou O mal Agora ele está Colhendo os frutos E não sei o que Meu Você se diz Defensor Do humano Do não sei o que Combater Com flores A violência Ué Isso aqui Não parece Nada disso E aí a gente Vê O O O tamanho Da hipocrisia Dessas pessoas Que é inclusive O que o Nakamoto Colocou aqui no final Parece que nem Essas pessoas Defendem Acreditam naquele Discurso que elas Defendem E aí a gente A gente vê E aí a gente Faz a ponte E percebe O tanto De hipocrisia Que tem Na internet Com as pessoas Não só na internet Mas no cotidiano No dia a dia É hipocrisia Fala uma coisa Faz outra Ou Tem só um discurso bonito Nada mais E não E não Está disposto A aceitar As consequências Daquilo que defende Feminismo É isso É um retrato Muito claro Disso Não Nós só desejamos A igualdade Entre homens e mulheres Mas É bom Que os homens Sejam acusados De estupro Porque Mesmo que eles não tenham cometido Porque Eles podem aprender Com isso Caramba Isso é igualdade? Isso não é igualdade? Ah não As mulheres Brancas Elas não Elas Você pode Estuprar elas Porque Elas são Opressoras Das mulheres Negras Então As brancas As brancas No máximo É assédio Caramba Que feminismo É esse Que defende estupro Para mulheres brancas Ah não Matias Isso é feminismo É o ódio Não 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 Isso é a raiz É o Como a Thais Azevedo Fala É o filho Que fez Besteira Que fez caca Que aprontou E aí você vira E fala assim O seu filho Pera Mas é meu filho também Você viu O que seu filho fez? É Filho que faz besteira Ninguém Ninguém assume Né? Assuma? Filho Você fez merda Meu filho Né? Então Eu acho que eu já Já discuti Bastante isso Eu espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham se divertido Se você ainda não Se inscreviu Venha a segunda chamada Se inscreva Curta Compartilhe Deixe aqui Seu comentário Espero que vocês Tenham se divertido Se entretido E aprendido E uma ótima noite Tchau 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 Tchau